Bom dia. Em nome do professor Celso Laffer, eu saúdo todos os membros da mesa. Nesse momento, eu presido a BEC, a entidade que representa os editores de periódicos científicos nacionais e que busca incessantemente a melhoria, a melhor qualificação dos editores e também dos periódicos nacionais. Assim como o Cielo, razão pela qual nós temos uma parceria desde o início do programa e inúmeros projetos em conjunto. Temos a honra muito grande de estar aqui presentes hoje na festa de debutante do Cielo, não porque o Cielo está sendo apresentado à sociedade, mas porque está consolidando um trabalho profícuo e sério, não só para os periódicos, mas também para a ciência de uma maneira geral. Esperamos estar presentes na festa da maioridade do Cielo também e outras datas que tais que venham a ocorrer. E temos a certeza que nós passaremos, mas o Cielo ficará. Parabéns a todos que participaram na organização do Cielo. Parabéns a todos que participaram na organização do Cielo.